Quando a gente pensa na questão do Enem, são temas diversos, se for parar para pensar. Sempre tem um período histórico aí, o Enem sempre traz questões sociais, estão sempre em pautas na sociedade. Eu pensei em cinco tópicos que seria interessante a gente estar falando. Primeiro, o Brasil colonial. O Brasil colonial a gente vai ver que vai abordar sobre diversos temas, a estrutura social, como funciona aquela sociedade, a divisão da capitaneidade hereditária, governo gerais. São temas que costumam cair no Enem. Também a gente tem a Idade Moderna, que vai estar relacionada também com a questão do colonialismo no Brasil. Por quê? Vai falar das grandes navegações, vai falar do iluminismo, que isso também vai chover no Brasil, vai movimentar movimentos abolicionistas e outras questões políticas também. A ideia do republicanismo e a necessidade também de conectar o governo absolutista na Europa, que a gente vai ver bastante, com o mercantilismo e as grandes navegações, que vai, então, encostar, relacionar com a história do Brasil. Também a gente vai pensar a questão da Idade Média, que é um tema bastante recorrente, também é um grande período histórico. E quando a gente fala desses períodos, a Idade Moderna, a Idade Média, a gente está falando grandes extensões de períodos, às vezes seculares. Então, vai ter vários temas que podem estar relacionados com esses temas maiores. Então, a gente vai falar da estrutura feudal, como funciona a social, política, e não só a Idade Média está acontecendo na Europa, mas também a gente pode ver, na África e na Ásia, grandes impérios sendo consolidados, inclusive ter uma relação social com eles. Por exemplo, a questão da África, muitos povos mouros, considerados islâmicos, que vai ter um choque cultural positivo e negativo no continente europeu. Também a questão do Brasil, populismo. A gente vai ver temas como a questão dos 15 anos do governo Vargas, posteriormente os 19 anos de um governo populista, que vai decorrer também na ditadura militar. Então, são vários temas que vão estar dialogando com tudo isso. E, talvez, também falar um pouquinho da Primeira República, que vai falar das oligarquias, do coronelismo, como vai funcionar o Brasil nesse processo econômico, político, social. E, por fim, talvez, um tema que pode cair é a questão do tempo presente. Revisar livros e provas antigas também ajuda muito. Com certeza, né? O livro, a internet está aí para isso, né? Os livros também, o material estruturado do Mato Grosso é maravilhoso, tem referências maravilhosas, é um conteúdo, assim, bem objetivo. E também, gente, uma coisa que eu recomendo, o Enem, ele tem um edital. Quais são os temas que estão nesse edital? Também, olhar o quê? Vamos olhar as provas anteriores. Quais são os temas recorrentes que a gente pode observar ao longo dessas provas que foram feitas para o Enem, né? Então, acho que é isso. É praticar, fazer o estudo e ficar corrigindo as questões, que eu acho que o que realmente ajuda é você ficar lendo aquele conteúdo e fazer o exercício. Vamos pegar as provas do Enem anteriores e pôr em prática e ir analisando ali o seu desenvolvimento.